991 11 14 43 Boa tarde Nico, sou o Valdivino do bairro Atalaia GV Estou ligadinho no BG Valdivino Jorge Tamo junto Valdivino Um beijo pra todos no Atalaia Falando em Valdivino do Atalaia tem um outro amigo nosso, Valdivino Lá do Crase É do Crase, né? É do Crase É o Crase que... Foi o Felipe que me responde Esse é o Crase que trabalha com aquelas doenças Prevenção de doenças sexualmente não transmissíveis Ou sexualmente transmissíveis É Crase Valdivino Valdivino Lima Próxima Boa tarde Nico, parabéns pelo seu programa Obrigado Mande um abraço pra minha filha Ayandra Luiz em Teóflotone Tamo junto Luiz Beijo pra sua filhona em Tchó Tchó Próxima Aí, tá o que? Na praia? Nico, boa tarde A Rosilene do Sir Não precisa nem dizer o quanto amo este programa Que é o melhor E quero pedir pra você mandar um alô pro meu filho Juan O Juan tá fortão, hein? O Juan... Ru, ru, ru Juan e a Raíssa Amo demais Para o meu filho Juan e Raíssa A Raíssa é a filha dela? Hã? Não, teria que falar meus filhos Juan e Raíssa Para o meu filho, só o Juan que é filho dela E Raíssa, amo demais Meu Amore Continuo sendo sua fã de toda a produção Viu como é que ela me chamou? Mi Amore Quero Amore Aê Muito bom Eu gosto de italiano Deus continue abençoando vocês que são demais Rosilene, você me ama mesmo? Então faz biscoito de polvilho Coloca sobre a mesa no dia de sábado E me chama Próxima Olá, boa tarde Sou Marília Primeira vez que eu vejo Marília com essa grafia Com LH Marília Este é o meu filho Noa Manda um alô pra gente ao Noa Noa e Marília Meus outros filhos Amanda e Gustavo E pra minha mãe Marilza Ô dona Marilza, tamo junto Somos de São Félix de Minas Assistimos você todos os dias Você anota mil São Félix de Minas É a terra de Davi Tostes Conhece a família Tostes aí Ô Marília Meu amigo Davi Davi Tostes Próxima Oi Nico, boa tarde Manda um abraço pra todos os telespectadores Sou Priscila do IP Estamos ligadinhos no seu programa Um beijo dos meus filhos Davi e Gabriel Davi, Gabriel, Priscila Todo mundo beijado E do IP também Boa tarde Nico Ó rapaz Me chamo Gabriel E sou de Tanflotone Manda um abraço pra minha mulher Taís e pro bebezinho Davi Que está pra chegar Ó o Davizão Você não pôs o nome desse neném de Nicomedes, moço? Ah, olha lá Oportunidade que Deus dá pra ele Homenagear o apresentador Ele põe Davi Mas tá bom Davi venceu o Golias É, eu luto pra vencer o Jarão Que é que nem um Golias também Um beijo pro bebezinho Davi E pra mulher Taís E pro Gabriel Beijo pra vocês Cenário bonito hein rapaz É menino É no dia do chá de revelação É isso aí Igual uma indústria agora Casamento e chá de revelação Tchau